E aí galera, beleza? Eu sou o Will do Willverso e seja bem-vindo no episódio 151 de Black Clover que vocês tanto aguardaram. Então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, assinando o sininho, se tornando membro também pra ganhar benefícios exclusivos e tá me ajudando a crescer aqui no YouTube. E bora lá de play! Esse episódio vai ser tenso, né? Porque vai ser cavaleiros contra cavaleiros? Aí é cabuloso. Vou fazer um... Capitães lutem entre si. Eita, 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 eita! Já foi assim? Lá vai esse rei chato do caramba. A TV deles são diferenciadas, né? William Vangers Dorothy Charlotte Fuego Leão Vermilhão Jack Aminozel e Cazel? É Cazel? Ele não pode ir lá, né? Ele tá vendo de longe. Caraca, mas tem um Battle Real, todo mundo junto? Porra. Play Estadões de Reino de Clover Experimentam que o seu amado rei explica as regras. Amado, não sei aonde. Ah, vai ser a mesma coisa, só que com os Capitães. Ah, vai ser a mesma coisa, só que com os Capitães. Eu não vi o rio, né? Nossa, esse cara é escandaloso. Por quê? Porque ele participou da outra? Falou ali, eu que não consegui, né? Ah, por causa da idade? É isso? Obrigado, Marcos. 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 Ah, não sei como que ele sabe ainda. Que graça, mano. Ninguém gosta de você. Ué, a gente chama Grey, pô. Caraca, né? Começou. Então vai ser o Nozel e o William. E a Mioca, pô. Esse cara aí deve ser um cocô. Eita. Ah, não. É todo mundo contra todo mundo mesmo. Tanto que parece, né? Ih, rapaz da Charlotte, vai. Caraca, a animação tá boa, hein? Doideira, porque é um só, né? Um tem que atacar. Ao mesmo tempo que ataca, tem que defender, fi. Ou não. Ah, não. É em dupla, né? É, que parece. Caraca, eu perdi a explicação porque eu tô boiando. Ah, são dois times! Por isso que um tava do outro lado e um não tava do outro. Ah, entendi. Entendi. Porra! Eu custei pra entender, mano. São dois times. O que tava do lado de lá, chegou depois e o outro. Então é a Dorothy, Charlotte, Fuego e William, é do time. Jack, Yami, esse cara do Orcas. E o Nozel é do outro. Legal. Caralho, olha quem está chegando aí. Keká. Esquisito o Parapá, é foda. Esse bicho aqui, peraí. Pronto. Fazia um tempinho que a Charlotte não usava esse chapéuzinho dela. Capacete. Ó, rival contra rival. Eita. Eita. Seu plano intrometido, eita, porra. Fala o nome desse cara aí, eu não sei o nome dele. Vão pingar, porra. Nenhum. Vão pingar, porra. Ninguém tá ligando pra você, mano, porque ninguém gosta do rei. Tá cortando ele. É ótimo ser esse teste do rei. Ótimo. A charlotte é bem forte também, mano. Buraco, caraca, é isso? Eu não lembro dele usar isso não. Isso é nova? Caraca, o cara faz um buraco negro, véi. É basicamente magia espacial, não é não? Eu lembro dessa magia aí. Fez que eu tava lutando contra o rio, não era? Alguém lá. Eu não lembro quem que era. Ah, era contra o irmão do Finhalla, eu acho. Que aí, você tá... Legal que ele tá na posição do Homem-Aranha aí. Quem lembra que ele tem a voz do Homem-Aranha? No dublado. Do Andrew Garfield, galera. Eita. Ih, levou pro mundo dos sonhos. Fudeu. Fudeu. Sai fora, cara. Nossa senhora, você é muito narcisista. Chatão, cara. Você consegue ser mais chato que o Sec? Uh-ha! Ah, mentira, né, psiu? Não apareceu, não apareceu, não? Coisa que eu não consigo imaginar, não vão aparecer aqui. Ah, e aí é paia, pô. Caraca! Ela foi metaforada! Ah, eu pensei que era fácil, né? Ah, eu pensei que era fácil, né? Ah, entendi. Eita, Yami vs. Yami é foda, hein? Porra! Olha o tremo de três folhas. Essa voz eu tenho na cabeça dela. Caraca, quem que vai ganhar, hein? Caraca, o Grinozel tá bem desenhado pra caramba ali, hein? Ah, é? Ah, eu pensei que era demais, né? Ah. Ah, eu pensei que era tão importante. Eu pensei que era tão importante. Tempo de roughly ter que terperorada. Minha. E eu pensei que ela tinha errado. Canva aqui. Eu pensei que era uma coisa dela? E ela está tão boa. Ah, eu acho. Caraca, tá fazendo uma sauna pra derreter tudo junto. Caraca, tá fervendo até a água debaixo, mano. Puta merda. Caraca, tá fervendo até a água debaixo. Pô, não é foda, filho. Cê é doido. É, o time do Yami tá ruim. Deu ruim. Puta, isso aí é foda. Yami versus Kagebushin. Essa águia de prata do Nozel é foda também, mano. Caraca, tá foda. Caraca, tá foda. Caraca, tá foda. Caraca, tá foda. É, Kagebushin é o nome dele. Caraca, tá foda. Caraca, tá foda. E aí, gente. Caraca, tá foda. Caraca, o cara tá fazendo uma janky dama de fogo ali. Cadê o Jack, mano? Contou no meio, respeita! Esse trem é muito roubado da Charlotte também, da Charlotte não, da Dorothy. Pós-dimensionais. Não temos chance. Ih, vai virar o jogo. Caralho, que foda! Caralho, que doideira, mano. O William tem o Mokuton, né? O William tem o Mokuton. Doideira. Caralho, mano. Olha a proporção que esse trem tomou, filho. Cê é louco. Caralho. O William tem o Mokuton. 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 Foda. Caraca, ele... Como corta a dimensão, ele cortou a dimensão no meio, né? Dos sonhos, no meio. O William tem o Mokuton. Ih, rapaz. E aí? Acabou? Quem ganhou? Vai falar que deu empate. Quer ver? Sabia? Caraca! O William é sinistro! Caraca, sinistro, véi. Cê é louco! Atravessou as dimensões sinistro. Nooo! O que é isso? O que é isso? Eu te vejo até o próximo vídeo e falou!